E pras pessoas que não tem uma câmera boa, que não tem os equipamentos, o que você faz? Agora é a hora do merchan já, é a hora do merchan. Ó, pra quem não tem um equipamento, pra quem não quer investir, é pesado, claro, que é importante você investir no seu canal, porque o YouTube ele te paga, né cara? Então se você investe, o dinheiro ele volta pra você. Então, se você não tem, cara, celular, eu tenho um cursinho, chama Vai de Céu, que é um curso que vai te ensinar a produzir vídeos profissionais utilizando somente o seu celular, cara. Já produzi vídeos que hoje estão com mais de um milhão de visualizações utilizando apenas o celular. Eu conheço youtubers que tem 13 milhões de inscritos que nunca pegou uma câmera na vida. Na vida, faz tudo do celular. Então é possível. De conta, você vai rir. Nosso canal, teve alguns vídeos que a gente usou câmera, igual a gente tá usando, mas alguns não é câmera, a gente usa dois iPhones. Aí. Aí é do meu amigo Fernando, que fica gravando, e o meu fica aqui, ó. Exatamente. Igual aqui tá gravando o áudio, ó, não temos lapela. É, não precisa ser iPhone também, tá? Porque, hoje em dia, a maioria dos celulares, claro, não tem como pegar um tijolão lá, um Nokia, sei lá. 1100. 1100. Você não vai conseguir. Mas a maioria dos celulares hoje, eles têm capacidade suficiente, qualidade suficiente pra produzir um vídeo bom pra internet, cara. Entendi. E lá dentro do curso eu consigo aprender tudo. Aprende tudo. Aprende, inclusive, editar. Fazer tudo. Técnicas de retenção, manipulação de trilha sonora. Por exemplo, pra ter uma retenção agora nesse vídeo, o que você poderia falar agora, então? Trilha sonora, cortes dinâmicos. Ah, os cortes dinâmicos. Os limos, 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 limos. Lins, um out, jump cut. O que é jump cut? Imagina só se eu tô falando e eu tô respirando. O que é o jump cut? O jump cut, ele corta todas as minhas respirações. Então, minha fala fica muito mais dinâmica. E aí, isso faz com que você não perca a sua atenção no vídeo. Então, isso a gente ensina no curso também. Então, é um curso bem completo. Eu falo que é o único curso de edição de vídeo que não tá preocupado com o vídeo. Tá preocupado com o resultado que você vai ter com o vídeo. Porque a maioria dos cursos de edição te ensina a editar, mas não te ensina o que fazer com esse vídeo. Não te ensina como postar ele corretamente. Não te ensina como você vai utilizar técnicas pra esse vídeo ter uma performance melhor dentro da internet. E como eu venho desse mercado, eu já produzi vários influenciadores, eu não vou te ensinar só a produzir um vídeo. Então, eu vou te ensinar a produzir um vídeo que você vai postar ele na internet e que esse vídeo vai fazer como você tenha destaque. Outra coisa, com relação ao YouTube. Eu conversei com algumas pessoas, o pessoal falou que tá no começo. O que você tem a dizer disso? O YouTube dá pra galera entrar mesmo? Cara, o YouTube tá no começo. O YouTube tá no começo. Por que o YouTube tá no começo? Eu gosto de dar esse exemplo porque é um exemplo muito legal que as pessoas entendem rápido. Há cinco anos atrás, quando uma criança chorava, o que o pai dava pra criança? Leite, lavadeiro. Um brinquedo. Ah, é verdade. Dava um brinquedo. Hoje dá o quê? Telefone. Um tablet, um iPhone, um Android. Com o quê? Já que ele tá igual o McDonald's, né? Lança o brinquedinho só pra pegar a criança. Exatamente. Então, o que que os pais hoje... Eles entregam um vídeo. Eles entregam geralmente o YouTube. O que que isso tá acontecendo? A cultura da família tá mudando. Então, o YouTube ainda não virou. Por quê? Porque as pessoas que consomem conteúdo, a grande maioria que consomem conteúdo, vem de uma cultura que o hábito não é encontrar tudo na internet. Essa geração que tá vindo, eles tão vindo com o hábito de tudo que eles precisam, eles vão pro YouTube. Tudo que eles querem comprar, eles compram na internet. Mas é tipo de moda. Você vai no YouTube. Dica de gravar vídeo. Quero comprar roupa. YouTube. Quero comprar coisa. Vender na internet. Quero vender. Tudo, tudo. Então, o YouTube ainda não teve o auge. Eu falo que daqui um ano e meio, dois anos, vai ser o auge. Por quê? Essa criançada que tá com 16 hoje, que ainda não tem o poder de compra, eles vão tá com 18. Eles já vão ter o Nubank, eles já vão ter o Inter, eles já vão ter o... Aí, automaticamente as empresas estão anunciando no canal, fazendo o canal de você mais e mais. Aí, as views vão ficar mais qualificadas. Por quê? Porque o público que assiste, ele já tem o poder de compra. Então, consequentemente, o YouTube vai te dar mais dinheiro, vai ter mais gente produzindo conteúdo. E aí, é uma bola de neve do bem que vai trazer coisas boas pra todo mundo. Pode começar no YouTube sem segredo. Pode começar hoje. E ó, vou te falar um negócio. Se você começar hoje uma faculdade, daqui quatro anos você forma e vai procurar um emprego. Se você começar hoje no YouTube, daqui quatro anos você tá milionário. Confia. Pô, eu fiquei até mais animado, hein? Vamos gravar mais vídeo aí. E detalhe, outra coisa também. Porque eu falei, gravar mais vídeos, né? Quantos vídeos por semana tem que postar no canal? Pô, aí é um negócio legal. É uma pergunta interessante. Por quê? Isso determina o nível do seu comprometimento, mas determina também o nível do seu... O nível da sua competição dentro da plataforma. Então, há, sei lá, três anos atrás, produzir um vídeo... Vamos voltar mais. Na época do Felipe Neto, na época do PC Siqueira, quem produzia um vídeo por mês no YouTube era o Topzão. Um vídeo por mês, tá? Hoje em dia, se você produzir um vídeo por mês, você não é ninguém dentro da plataforma. Então, a concorrência aumentou nesse sentido. As pessoas estão publicando mais. E tem aquele ditado, né, Mike? Quem não é visto, não é lembrado. Então, se você não for visto, você não vai ser lembrado. Então, hoje, cara, mínimo que você precisa produzir, tipo, o mínimo mesmo é dois vídeos por semana. Tipo, pegando leve, tá? Pezinho assim, de leve no acelerador. Se você quiser brigar mesmo, é de três pra cima. Três por semana. E um por dia, é legal? Um por dia é legal, mas um por dia você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque você pode acabar ficando sem conteúdo. Porque você vai queimando tanta ideia, você vai queimando tanto cartucho. Mas o YouTube gosta de um por dia? Gosta quando você já tá gerando renda. Se você já gera renda, pra eles é lindo. Se o seu canal já tá monetizado, se já tá ganhando... Ah, pra eles é bom. Pra eles é lindo. Porque aí eles colocam anúncio em todos os vídeos. Mas se você ainda não tá ganhando grana, é bobeira você queimar tanto cartucho soltando vídeo diário. E quais dias você acha legal pra poder postar? Dia ou horário, você acha bom? Depende, cara. Porque vai muito do seu público, né? Então, por exemplo, o público do Mike, eu acredito que é um público que tem ali de 16... É de 20 a 30. É, eu ia falar 16 pra cima, mas não deve ser... É isso mesmo, é de 16 até 30. Até 30, é. No máximo. Não é um público tão infantil. Então, o público do Mike, se ele postar um vídeo, às vezes, sei lá, de noite, ele vai performar melhor. Mas tem um hack que a gente usa, que é um hack muito legal, que é o seguinte, a gente não posta sempre nos horários de pico, que a galera fala, ah, os melhores horários é meio-dia e 18. A gente posta canais menores meia hora antes. Porque é basicamente trânsito, né? Então, se você sai meia hora antes, eu não pego o trânsito. Posso passar 5 e meia, 4 e meia, 11 e meia. Porque o tráfego dentro da plataforma, ele é menor consequentemente. Tem um hack que vir, tá? Pra você não postar, isso que eu aprendi, tá? Pra você postar um vídeo no YouTube com horário cortado, por exemplo, ó. 5 e 45. Pelo computador, você não consegue. Mas se você deixar o... Sim, programado. Não, se você ir lá pelo celular, ir lá e editar, e colocar lá 5 e 35, pelo celular dá. Ah, eu não sabia dessa. Pelo aplicativo estúdio, viu? Ah, moleque. Aí eu que aprendi isso no YouTube com horário. Eu fiz isso em alguns vídeos, deu certo, porque eu coloquei no horário... Ninguém, acho que ninguém, poucas pessoas sabem. Mas, mas, não é bom ficar alterando o horário. Não? Não. É bom, cara, o YouTube, ele tem medo. A real é essa, ele tem medo de recomendar um vídeo que pode gerar um problema pra ele. Entendeu? Por exemplo, o vídeo tá aqui. O que é o certo da gente fazer? A gente faz todas as configurações e não mexe mais. Por quê? Porque se a gente muda, o YouTube, ele já analisa esse vídeo duas vezes mais. Por quê? Ele fala assim, se o dono do vídeo mudou alguma coisa, deixa eu prestar atenção, porque pode ser que tenha alguma coisa errada com esse vídeo. Entendeu? Então, você tem que, tipo assim, cara, é sniper. Você publicar, você tem que fazer o SEO e não altera. Porque qualquer... A gente já testou isso várias vezes. Não pode alterar nada. Depois que postou... Pode alterar, mas a performance cai. Porque eles analisam mais o vídeo. Então, o vídeo, ele fica... Ele tenta ir, mas ele não consegue ir porque esse vídeo tá sob análise. Então, eu fiz muito... Eu errei nisso. Eu editei alguns vídeos antes. Não é bom por conta disso. Por quê? Eles ficam com medo de ter alguma coisa dentro do vídeo que vai ferir alguma política, que vai comprometer algum anúncio. Então, é importante que você faça a configuração e deixe ela lá. Não fique alterando tanto, não. Mudar dia, mudar hora. Isso aí, o YouTuber entende que é um erro. Teve algum problema. Tem uma coisa também que nós já testamos várias vezes. Se você... Se o vídeo tá dentro da plataforma e dá algum problema, o editor erra, alguma coisa. Se você tira esse vídeo e sobe ele com o mesmo título, ele dá a mão. Dá a mão. Ah, não? Pode ter. Tem que ter outro título. Você tem que mudar alguma coisa no título. Porque ele acha, tipo assim, peraí. Por que que esse vídeo desceu e subiu a mesma coisa? Porque era um arquivo, o arquivo voltou com megas diferentes, voltou alguma coisa diferente. O cara sabe de tudo também. Sabe de tudo, cara. Então, é importante. Isso aí a gente já testou, assim, várias vezes. Sempre o vídeo aí... Ô, editor, o vídeo que vai postar hoje, tem no Switch. Você já muda aí, tá? Já deixa. Já deixa mudado. Cara, eu acho que é isso. Se você quiser dar uma dica, assim, importante pra galera, o Luiz tá com o tempo corrido, tá? Pouco tempo dele. É, mas uma dica, assim, pessoal sua pra essa galera. Sim. Qual que você acha que pode ser legal? Cara, a minha dica é o que eu já falei aqui, que o mercado não tá saturado, tá? E o YouTube é a única plataforma que eles precisam de você. Diferente do Instagram, diferente do TikTok. O TikTok e o Instagram, eles não precisam do seu conteúdo. Eles precisam que o seu aplicativo esteja aberto dentro ali da plataforma. Entendi. Então, o YouTube não. Se o seu aplicativo tá aberto e você não tá produzindo, eles não ganham dinheiro com você. Então, se for mirar ali, topo de funil, plataforma pra você focar a energia mesmo, foca no YouTube, que não tem erro. O Instagram, querendo ou não, ele sempre tá ali podando engajamento. O TikTok ainda não é uma rede social tão madura. Tem muito público infantil lá. Não tá tão qualificado. Daqui uns dois anos vai estar qualificado. Então, se for pra mirar, mira no YouTube que não tem erro. Hoje não tem erro. Claro que mais pra frente tudo muda, né? A internet, o tempo muda muito rápido. Mas hoje o YouTube não tá saturado e é um ótimo momento pra você começar aí a sua produção e começar o seu canal. Então é isso aí, galera. Obrigado que você ficou até aqui. Deixa nos comentários aí o que você achou. Se você tá com... Pode mandar dúvidas também, né? Pode mandar dúvidas aí. Se você quer que a gente traga algum convidado de fora, escreva o nome dele que a gente vai tentar entrar em contato. E vamos que vamos. Obrigadão. Como é que vai ser o toque? Tem que padronizar o toque aqui no canal, galera. Tem que padronizar o toque.